Amores, a nossa receita de hoje tá muito linda! Há muito tempo eu queria trazer pra vocês uma receita de mini pãozinho e quando eu vi uma receita bem parecida com essa que eu vou ensinar pra vocês eu achei muito lindo o visual gostei muito desse gergelim em cima que ficou bem parecido com o mini pãozinho de hambúrguer o que dá, logicamente, pra você consumir com mini burger e se preparar aquele mini burger bem lindo tirar foto e me mandar que eu vou adorar ver Amores, a nossa receita de hoje é qualquer coisa de maravilhosa a cor dela fica incrível muito tempo eu já queria trazer pra vocês uma receita de mini pãozinho uma receita que realmente parecesse com pão porque quando a gente faz receitas de pão fit fica muito parecido com textura de bolo e essa receita ficou realmente incrível o resultado ficou muito bom, gostei muito vocês vão ver no final da receita o ponto do pão, fica bem fofo e o sabor melhor de tudo é que o sabor fica neutro vocês montam os mini burgers de vocês e me mandem fotos que eu quero super ver agora chega de tanta conversa e vamos ver logo como faz essa receita e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 vocês gostam, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo